Olá camaradas, sejam bem-vindos ao Rússia de Mais. Hoje vamos passear para o Tsaritsna, é isso? E passar pelos Barissowsky Pouks. Lagoas. Pelas lagoas, novamente. Ver como está. Passeio favorito. Você está com o pezinho. Sim, estou ajustando para tirar o pedal aqui. É, estou vendo. Está apanhando da bike logo no começo. Já. Está um pouco baixo. É o final de maio. Se não me engano a gente está dia 28, 29. E este maio está bastante frio para maio. Em geral está mais quente. Olha que bonitinho. E aí a gente não sabe se perdemos a macieira ou não. porque está bastante frio. A gente passou uma vez e não estava funcionando. A macieira não tinha... A macieira não estava funcionando. Não estava funcionando a macieira. Não estava lá, quebrou. A castanheira está funcionando. Mas, então, a macieira não estava lá. Olha, este celular também faz o... Opa, estou apanhando aqui do estabilizador. Faz tempo que não... Não utilizamos. Agora que a gente tem 60 minutos de... Rolê? Rolê? Pago. Aham. É, a gente tem que tomar cuidado agora. Porque o rolê, se a gente ultrapassar, é mais caro. Sim. Porque agora acho que é quatro rumos por minuto. Aham. Por cada minuto que você ultrapassa. Então, como a gente agora tem 60, ao invés de 45 minutos de rolê. A gente quer ver se dá para chegar daqui até Arejava. Passando pelos lagos de Barisava. Aham. Sem pagar extra. É, sim. Esse é o desafio. Desafio... Accepted. Aham. Olha que bonitinho. Essa aqui acho que é cerejeira, né? Não, isso é macieira. Macieira? É, é verdade. Olha a flor. A flor é maior. Tronco também. Tronco também? É. Entendi. Olha, aqui eles botaram luzinhas. Que não tinha antes. Ampliaram a calçada. Uhum. Então, vai ficar bonito isso aqui à noite. Já apareceu a salda aqui. Consertando aqui, ó. Ali está interditado que eles estão consertando. Aqui na macieira, nessa macieira daqui tem. Quer passar por dentro para passar nas macieiras? Tanto faz, você que sabe. Vamos tentar. Vamos. Uhum. Espera aí. Deixa eu só abrir um pouco mais para a galera ter uma visão. Não. Maior. Linda macieira. Olha mais uma, essa aqui é uma pracinha, geralmente lá no fundo tem os dog, um centro de treinamento dogístico para as pessoas que passeiam com seus cães, e tem um Brinkowski de cachorro, olha que linda, a criança no Brinkowski não sei se elas estão abrindo ainda, ou se já estão caindo, porque elas estão meio com e meio sem eu não sei se estão abrindo ainda, ali tem o Brinkowski de cachorrinho, aqui tem que virar, só deixa eu dar um zoom vamos pela pela direita, esquerda aliás, ali? Não, Cachorrovski, no Brinkowski, Esperandowski Sabakovski, Sabakovski, aqui você quer dizer? É, vamos por aqui, tá bom, deixa eu abrir um pouquinho, assim a galera, opa, aqui um, cinco, beleza ó, próxima florada, lilás, próxima florada, lilás, ó, vamos dar um zoom, na frente da nossa janela também tem ó, que lindo, já tá pra florir, isso daqui é a flor completa ou ela abre ainda? ela abre ainda, só tá começando ela abre ainda, aham agora dá pra ver mais coisas eita, esse limo olha o Brinkowski tá vendo? tá vendo? tá vendo? o que? esse limo não entendi limo limão 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 ah, limãozinha vai reto aqui aqui? atravessa aqui ó, que aí a gente já fica do outro lado tá bom acho que aquele ali é de casamento com certeza ou da balada vamos dar uma abrida aqui? aqui tá escrito nesse caminhão, não caminhão, o jeep que tá atrás do bumbo aham aquilo ali na janela tá ali sim tá escrito já atravessamos e fal não consegue, não consegue mascar chiclete e pedalar, é isso? não não pra não bugar o som aham o som tá com você gata, você pode falar quanto você quiser, você pode contar todas as histórias do planeta aham que estamos te ouvindo aham que estamos te ouvindo aham no jeep é escrito ando por lugares onde os lobos tem medo de fazer cocô sim bom bom pensamento tem que colocar na janela aham avisar todo mundo aham os lobos tem medo de cagar aham queria ser mais discreto aham mas tava escrito isso acho que já já preciso tirar o colete porque eu tô esquentando já também tô pensando em abrir já já o casaco peraí que eu vou abrir então um minutinho aham aham a coisa mais difícil é acertar a temperatura aqui aham e agora que a temporada de aquecimento central já acabou aham faz duas semanas ou por aí aham mas tá bastante gelado em casa aham aham e aí você pensa que se tá gelado assim em casa fora deve estar ainda mais gelado aham e acaba e aí é o pedestre olha o peatones e as as 5 girls há 18 a gente tem guess há 19 há 19 e aí há 20 há 20 há 20 Acelera, Ayrton! Ah, vem e taca aqui. Aham. Pois quero ver como é que esse microfone desse aqui se comporta. Aham. Nessa vem e taca. Tem um dedo quieto. Hã? Tem um dedo quieto. Não, desse aqui do celular. Porque ele tá sem o dedo quieto, né? No outro eu tava colocando o dedo quieto de um lado, aí o programa se virava pra entender qual que é o som que tá bom, né? Esse aqui, esse aqui eu tô deixando, fazendo o teste dele mesmo. Vamos ver o que que ele nos diz. A pessoa no Yandex Taxi tava te olhando, pensando, quem que é essa famosa? Aham. Que estão filmando. Quem vê, pensa que nem, nem, mal sabem eles que a gente nem ganha dinheiro com o YouTube. Pois é. O YouTube não paga a nós. E provavelmente com essas sanções, nunca vai. Esquece. E esquece. Vamos pra cá, ó. É. Tem menos gente. Os passarinhos. Aham. Tish, tish, tish. Tish, 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 tish. Tish, tish, tish. Esse é o Caxiasca e Plaza Temos Quer ir até o meio e resetar, gata? Não Que tem aquele ponto de ônibus ali no meio do caminho Onde tem o reset de bike Não, vamos reto Tá bom I also like to leave dangerous Esse foi o desafio Aham Ai Pilotar com uma mão é difícil aqui Olha as macetas aqui Ainda estão Vou ou não vou Algumas foram E numa bela manhã de sol O Joseph Klimber estava andando Com sua bela Numa bicicleta e descendo Quando de repente tinha um semáforo E ele descobriu que não tinha o freio para frear É Eu testei o freio antes, tá galera? Calma lá Está aberto para nós Reto aqui, gata Onde você vai? Onde você vai? Ah É verdade Fui reto para o Taricula Pois é Você topou o desafio de não resetar e está indo para lá Pois é E o frio é foda Aqui todo vovozinho e vovozinha tem um carrinho desse daqui Muito útil Minha querida patroa Não deixa eu comprar um carrinho desse Porque ela acha que eu vou parecer um vovozinho Então Eu fico com as compras do mercado carregando E Às vezes Quando tem melancia Quando tem repolho Que o repolho aqui é gigantesco Aí o bagulho fica louco Porque É pesado para diabo O bom que faz o exercício, né? Vai chegando a uma certa idade que o exercício vai faltando E aí você vai Compensando com a sacola do mercado Aí Tem os prédios Para lá Prédios para cá Nosso querido entregador Na correria Só cuidado para não morrer, gente Tem que chegar ao entrega da pessoa E trazer os leitinhos da criança Se falhar o leitinho da criança, fodeu É o famoso devagar em sempre Ó McDonald's Tá fechado McDonald's Oh Pera aí Ó Fazendo a merda ali a outra Dá um zoom aqui McDonald's Final de maio Ó Todas as notícias McDonald's está fechado McDonald's use the show Olha aí o McDonald's funcionando Então, ó galera Pera Menos torcida Todo mundo está querendo Tirar uma casquinha Da desgraça dos outros Do Tavares Do Tavares Do Tavares Do Tavares Ó Essa parte aqui é bonita Acho essa igrejinha aqui muito linda Eu vou parar ali na frente e dar um 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 zoom Mas aqui a cor Agora são umas 5 da tarde E a cor nesse horário aqui fica linda pra filmar esse azul Então, zoom Um Três Ó Vamos lá Vamos lá Senão a patroa vai Ficar braba Ó O cara está gritando pra mim alguma coisa Eu não entendi Uh A estabilizador Confiamos em você Paralelepípedo 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 Queria o local O local O local Opa Ah, meu Deus Tem um busão aqui O que você está fazendo aqui, jovem? Para um minuto Deixa eu dar um bisu Ela não parou Bisu Ali foi onde filmamos o pôr do sol Pra lá Que o pôr do sol É ali Ó Ali De manhã Tem um lugar pra galera tomar um solzinho Só que a galera não recomenda nadar aqui Então eu não sei qual que é essa Essa questão Olha lá, tirante de foto Do filmante Aqui só desce Nossa, subindo aqui do caralho O problema é subir com uma mão O problema é subir com uma mão Hein, jovem? Você está na contramão Olha a setinha Como? Se você olhar a setinha, você está na contramão Se bem que tem duas setinhas aí, né? Mas quem que vê a setinha desse tamanho aí? Passa uma bike só Olha a fotógrafa E aqui tem esse negócio pra galera fazer um tchuras Pensar na vida Tem uma coisa Tem uma pessoa dando a volta ali Foi até o outro lado do mundo pra dar o rolê E aí Chaslikeiros Chaslikeiros Ali ele passa o papel filme E aí Pra não passar o vento Ah, meu Deus Só churrasquinho Papel filme pra evitar o vento A galera passa o papel filme pra evitar o vento Dica comum Vamos passear no parque Deixa o menino brincar Tem mais um campo de futebol ali atrás Esse eu não sabia E essa bike fazendo esse pack Sua? É Espero que não saia no microfone Tome strikes, 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 strikes nessa música Um dog lá na fundo Não dá pra ver aqui Nesse wide Uh E a subida, hein Olha aí o plástico Fica um reduto Pra ficar defumado ali dentro Com A picanha E a linguiça Pera aí que tem Boa Dura-se Quanto que ele já subiu Do rio Agora tem uma descidinha finalmente Aham Aham Cansou? Tá preto Tá preto Esse aqui caprichou Fez até uma janela Esse aqui tá com isofilme Uhum Nossa Galera do Tchuras Aqui a gente tem que virar esquerda e direita, né? Lá na frente Ou quer passar reto aqui não? Acho que não Na cagadinha Não sei Acho que tá muito É, ali no meio tem um buraco É Muito suspeito Olha que bonito Por do sol Por do sol Paciente Zumbida com paradele Primeiro Cando Ah Ah Cuidado da bike, gato, não fecha ele, aí ele saiu. Uhul. Vamos? Vamos. Agora tem que descer aqui. Acho que é melhor ir para lá, porque aqui está barrento hoje. Ela vem pela montanha, ela vem. Ela vem pela montanha, ela vem. Ela vem pela montanha, ela vem pela montanha. A pessoa falhou em criar uma faixa de pedestre no lugar, se bem que tem uma ali, lá embaixo. A gente deveria ir para ela da próxima vez. Pois é. Fica a dica. Para a próxima vez, sem essa subida, não é necessário. Olha o passarinho. Ah, voou. Olha que lindo. Olha os patos. Veteber. Aham. Fazendo o mesmo caminho. Aham. Fazendo o caminho ao contrário. Fazendo o caminho ao contrário. Esse cachorro. Não para, gato. Rio. De pelúcia. Eu só tenho um freio. De pelúcia. Está aqui. Aham. Califórnia. Califórnia. Não sei. Que música é essa? Você não conhece a música no Rock e Babu? não puta merda acabou com a minha cultura inútil tem pipa tem pipa cadê a pipa? ali a esquerda tem pipa ali macias não é pipa acho é pipa mas não é uma pipa normal em formato de pássaro é isso daí o papagaio peraí deixa eu dar uma filmada tem várias ali peraí pera minha jovem estou esperando uma ali essa aqui está com vigor as outras ali estão não estão no helo ainda até que esse zoom de três vezes ajuda ah ali é um centro pipístico um centro pipístico alguém ali ó é tem vários ali ali tem a galera das pipas várias dá um zoom aqui no meio ah não dá pra ver aqui mas ali é lugar de pipar aham pipagem 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 Califórnia acima op há não 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 agora pássiva 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 As pessoas fazendo uma passeadinha, tem uma placa falando não é para nadar e tem um lugar de sol para nadar antes, é um lugar meio controverso, tem a galera aqui visitando o crucifixo provavelmente alguém faleceu ali e estão de olho, deixa eu vir aqui, olha galera só na pescaria olha, não é? olha, cachorra! O que é isso? O que é isso? Não me cortou aqui pera aí, dá um look de onde viemos, para onde vamos, tá bonito aqui, dá um look naquele pato ali, esse negócio não está me respondendo corretamente, preciso conversar com quem desenvolveu, olha o pato ali, vai pato, 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 tem dois patos, normalmente aqui, a nossa, o nosso rolê pago acaba, normalmente aqui a gente entra em desespero para correr para entregar a bike, agora tem 15 minutos, você já tem desespero para entregar a bike, porque vai subir essa ladeira aqui, ainda dá, ainda dá, tá nesta, agora vai ser treta, agora é treta, fica a dica para a próxima vez, esse caminho é bom para fazer, para voltar, de Areca para lá, porque não tem tanta subida, tem subida sim, tem subida sim, eu acho que o caminho que não tem tanta subida, é do outro lado de lá do lago, acho que lá tem menos subida, e o PT hein, isso aqui é o aviso de festival de pipas, festival de pipas, festival de pipas, é aqui que entra então, ser o multicor, vou trazer um peixinho para eles no ano que vem, vou subir até o céu com o peixinho, aí eu quero ver, a galera fala, ué, that's pipa, esse é raiz, é, pipa raiz tem que subir 100 metros, 200 metros, tirar relo lá no céu, a galera fica com essa pipinha aí, só voando dois vetrinhos, eu vou andar um pouquinho, vai andar? Então beleza, acho que é até o ponto, é, a gente vai para esse parque aqui, eu vou parar de filmar para a gente poder empurrar, e aí eu continuo, se não, vamos gastar à toa aqui, três, dois, um, bem amigos do Rússia Demais, estamos de volta aqui, aqui, terminamos a nossa querida subida, é importante não perder o tempo sem rolê de bike né, que é o propósito do nosso passeio, é o rolê, e a galera passeando dentro do carro, curtindo um momento de saída, criadores de celular, e de dispositivos em geral, eu tenho um apelo a vocês, próximo dispositivo que vocês tem que fazer, é um coletor de odores, e aí reproduzir os odores na sala do nosso querido telespectador, porque daí eles conseguem perceber o cheiro das árvores, o cheiro da gasolina aqui, e o das flores e tudo mais né, aí fica um passeio mais agradável, 4D, né, quem sabe em 2050, espero conseguir pedalar em 2050, se vocês não acabarem com o planeta. Fica a dica do nosso querido apresentador, vai não vai, vai não vai, esse lado é um lado ruim para ir, mas, e aí cadê o ponto? que tava aqui. Pensei que era chaminé do restaurante, mas na verdade é bosta. Onde? Passamos já. Ah tá. Essa lotação aqui, aqui na Rússia chama Machrutka. Ó o passarinho, passarinho. Ah, voa. Porra. Deixa o carro. Eu vou por dentro do busão aqui. Passando no estacionamento do busão. Aqui esse busão vai para vários lugares, e que inclusive tem uma estação que vai para outros lugares. A gente mencionou isso num vídeo. Vamos ver se a gente coloca novamente. Ali a patroa. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Só tem uma bike. Cheio de lixo. Olha que legal. Quatro quilômetros. Sete quilômetros. Sete quilômetros. Cinquenta e quatro minutos. Aí ó. Na margem, hein? Aham. Mesmo com as paradas. Mesmo com as paradas. Isso aí, liberta. Fala por hoje é só. Camaradas. Aquele abraço. Tchau. Aham. Você não deu. Não. E aí. E aí. E aí. E aí. Obrigado.